Noite de sábado com o Clássico Paranaense. O Pato recebeu o Cascavel valendo a liderança da Série Ouro. O público não chegou a lotar o Dolivar Lavarda, mas a expectativa era de vitória para derrubar um tabu de quatro anos sem vencer o Cascavel. Com bola rolando, o jogo foi agitado. Muitas chances para os dois lados. Vontade extra para um jogo valendo a liderança e classificação antecipada para as quartas de final. Quando o Cascavel pressionou, Johnny estava atento para fazer boas defesas. O goleiro também se arriscou no ataque, obrigando o goleiro Matheus do Cascavel a trabalhar. Rabisco teve a melhor chance para o Cascavel, mas ela parou no travessão. E com isso, o primeiro tempo terminou em 0x0. O ritmo seguiu bom na segunda etapa, com as chances aparecendo. E quando Ian limpou para cima de Gustavinho, o camisa 88 mandou certeiro no canto de Matheus. 1x0 o Pato. Mas depois, contra-ataque do Pato, G serviu o Barão, que parou na defesa de Matheus. E no rebote, Carlão mandou de longe. Johnny não voltou a tempo, 1x1. Empurrado pela torcida, o Pato buscou a vitória. Johnny auxiliava no ataque. E quando Ian rolou para o camisa 19, ele encheu o pé. 2x1 Pato futsal. Parecia que o tabu de 4 anos ia ser derrubado. Porém, Rabisco limpou a marcação e tocou para a Gessé. Ele tentou cruzar, mas ela desviou de leve em Moura e foi para o gol. 2x2. Mas o jogo ficou no empate. 2x2. O Cascavel mantém a liderança do grupo, agora com 34 pontos. E o Pato vem em segundo com 33. A gente sabia que seria um jogo difícil, uma grande equipe, bem treinada. E a gente veio numa proposta de vencer ou empatar, que a gente estava reclassificado. E conseguimos, ficamos duas vezes ali na frente, mas não conseguimos segurar a vitória. Agora é descansar e pensar na Liga Nacional. O nível deles é muito alto e a gente queria a vitória, mas no final aqui a gente conseguiu sair com o empate, mantendo a liderança, então isso foi super importante para nós. O empate a gente deixou escapar duas vezes na frente, mas menos mal que a gente não perdeu. E como você falou, frisou, o que mais importante é a classificação. O campeonato ainda terá a última rodada no dia 30 de setembro, para definir todos os cruzamentos dos playoffs.